Com o avanço das inteligências artificiais, surgiram várias ferramentas das quais você pode criar imagens incríveis só usando o prompt de texto. Então só escrevendo aqui algumas palavras você consegue criar imagens originais, muito bem feitas e com qualquer estilo. Pode ser um estilo mais realista, ou também, por que não, num estilo mais oriental, como você preferir. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar não só como você pode usar essas ferramentas, mas também como usá-las de forma gratuita e ilimitada. Fala galera, beleza? Aqui é o Duny. E se você chegou de paraquedas aqui no canal, a gente fala sobre todas as tecnologias que estão chegando em alta hoje. Principalmente as que funcionam através do Discord, que é uma plataforma incrível que possibilita várias coisas legais. Então se você quer estar por dentro da plataforma, se inscreve aqui no canal pra não ficar por fora. E no vídeo de hoje a gente vai usar dois bots bem legais, um chamado MidiJourney, que pra mim é o melhor bot que usa a inteligência artificial pra criar imagens. Mas ele tem um lado negativo, que o modo dele gratuito é limitado. Você só pode fazer ali uma quantidade pouca de imagens, e muitas vezes o sistema fica sobrecarregado e só funciona pra quem é assinante. Então eu também vou mostrar esse outro serviço aqui bem legal, que funciona muito parecido com o MidiJourney, quase igual. E que no momento ele tá com uso gratuito e limitado pra você usar. E ambos funcionam pelo Discord, então vamos ver mais ou menos como a gente faz isso. Caso você ainda não conheça o Discord, ele é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp ou Telegram, que permite você criar clubes ou grupos pra conversar por texto, por voz. Mas o interessante dele é que ele não coloca nenhum tipo de limite pra você que é usuário. Então você pode criar um bot que faz uma função específica e usar ele diretamente pelo aplicativo, e muito mais. Você pode usar o Discord tanto no seu navegador do computador, sem baixar nada. É só entrar aqui no site discord.com, e aí você clica nesse botão cinza aqui, abre o Discord no seu navegador. Mas você também pode usar pelo aplicativo de computador, que você pode baixar nesse botão aqui do lado. E também pelo seu dispositivo móvel, como celular, baixando aí na sua loja de aplicativos favorita. Independente de como você baixar, o tutorial vai funcionar da mesma forma. Entrando aqui no Discord, ele já vai perguntar sua data de nascimento e tal. E aí você pode criar uma conta no aplicativo. Você não precisa necessariamente, mas eu recomendo bastante pra você ter sua conta ali salva, e você poder futuramente visitar ali as artes que você criar. E também porque o Discord em si é uma plataforma bem legal, recomendo que você experimente. Quando você entrar no Discord, você vai ver que na parte da esquerda, aqui no topo, a gente tem algumas opções diferentes. E aqui nessa primeira, a gente pode fazer novos amigos. A gente pode adicionar alguém que a gente conheça, colocando o nome de usuário aqui, junto com o seu discriminador, tá? Mas o forte mesmo do Discord é a gente que entrar em grupos, que se chamam servidores. E pra gente usar as ferramentas que eu vou ensinar pra vocês hoje, a gente precisa entrar exatamente nas comunidades delas. Pra isso, a gente vai clicar aqui nesse botão de mais, tá? E a gente pode clicar aqui pra entrar em um servidor, e a gente pode colocar o link de convite nele. E aí você vai colocar o link de convite, ou então você pode clicar nesse próprio link que você vai abrir. Eu vou deixar todos eles na descrição, pode deixar. E aí você clica aqui, ó, entrar no servidor, que você vai entrar no grupo do MidiJourney. Entrando no servidor, você vai ver mais ou menos uma tela como essa aqui, com as boas-vindas, mas você pode fechar. E aqui no topo vai ter um botão, entrar em MidiJourney. Feito isso, a gente vai estar aqui dentro do grupo, tá? Aqui na esquerda, você vai ver as informações e os canais do servidor, tá? Cada canal desse aqui é um canal de texto que você pode ver aqui na aba da direita o conteúdo. Alguns canais, principalmente esses do topo aqui, são canais apenas de leitura, como vocês podem ver. Eu não consigo enviar mensagens aqui embaixo. Mas, por exemplo, os canais aqui de Nubis, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, eles sim, a gente consegue enviar mensagens aqui, textos e tudo mais. E nesse grupo aqui, a gente já pode usar o bot do MidiJourney. A gente pode descer aqui um pouco e ver nesses canais aqui, ó, Nubis5, Nubis35, que são canais gerados automaticamente pra gente usar o bot. Mas eu não gosto muito dele, porque você meio que tem que usar a ferramenta no meio de um monte de gente usando ao mesmo tempo. Pode ser que sua mensagem suba lá pra o topo e você não consiga ver. Então eu vou criar um grupo só pra gente, um grupo exclusivo, no qual a gente pode adicionar o MidiJourney e usar ele lá de forma privada. Pra isso, eu vou ver aqui na esquerda novamente, nesse mais, que a gente clicou anteriormente, pra criar um servidor novo. Dessa vez, a gente vai criar um pra gente ao invés de entrar. Você pode colocar qualquer informação aqui, pode até pular essas perguntas que ele faz. Pode colocar um nome qualquer aqui também e a gente cria a comunidade. Pronto, a gente criou um servidor privado pra gente. Você pode convidar pessoas pro servidor clicando aqui, ó, em Convidar Pessoas. E aí vai ter o link de convite pra você enviar. Se você não conhece sobre Discord, tem vários vídeos no canal explicando como é o passo a passo, as configurações de permissão e tudo mais. Mas eu vou pular pra parte que importa desse vídeo, que é, exatamente, configurar o MidiJourney. Então eu vou vir aqui no servidor no topo, clicar e vir aqui em Diretório de Aplicativos. Aqui a gente vai pesquisar o próprio MidiJourney e aí vai ter aqui o MidiJourney bot listado aqui no diretório. A gente clica nele, vem nesse botão azul aqui da direita, adicionar ao servidor. Seleciona o servidor que você quer, no caso esse mesmo, e pode continuar. Ele vai perguntar aqui algumas permissões, você pode simplesmente autorizar. E pronto, se a gente vier aqui no nosso servidor, ele já vai estar adicionado. A gente consegue, inclusive, verificar isso porque o bot vai estar aqui na lista de membros na aba da direita. Aqui, ó, MidiJourney bot. E aí é muito simples, a gente pode simplesmente vir aqui, ó, barra Imagine, e a gente pode colocar um texto qualquer. Você pode colocar tanto em português quanto em inglês, apesar de que em inglês funciona um pouquinho melhor. Normalmente, o que vai acontecer é que ele vai gerar quatro imagens diferentes, baseado no seu prompt. E aí você pode selecionar, dentre essas imagens, qual você mais gostou. E aí você pode aumentar o tamanho dela pra ficar numa qualidade melhor. Então você vai ter aqui o botão 1, o 2, o 3 e o 4. No caso, pra foto 1, foto 2, foto 3 e foto 4. Ou se você gostou de alguma dessas aqui, mas você quer mais variações pra você escolher melhor, é só você clicar aqui no V1, V2, V3 e V4 também pras mesmas fotos que eu mostrei. Você pode, inclusive, pegar uma imagem que você já tem e, sei lá, hospedar aqui no Imijur, por exemplo. E aí você pode pegar o link da imagem aqui que você hospedar e jogar como argumento aqui junto com as palavras. Que aí ele vai criar a imagem também baseado nessa imagem que você inseriu. Isso pode ser legal, por exemplo, pra fazer uma arte baseada no seu rosto ou algo do gênero. Mas pode acontecer que o Minijone já está com a demanda muito alta e eles cortarem aí o uso gratuito. Inclusive, tá acontecendo muito recentemente, quase impossível usar de graça. Então eles vão pedir que você use a forma paga. Mas aí que a gente entra na segunda parte do vídeo, que é uma ferramenta muito boa também, muito parecida com o Minijone. Funciona de forma parecida, mas que atualmente está completamente gratuita. Você pode usar sem limites. E essa aqui é a Blue Wilo, né? Que também é um inteligente artificial que faz basicamente a mesma coisa, tá? O link da comunidade deles também vai estar aqui embaixo. Então você pode simplesmente entrar aqui no servidor deles. Eles vão colocar aqui pra você fazer alguns registros, colocar a sua língua favorita, terminar. E aí o que eu recomendo de cara é você vir aqui no servidor, bem no topo, clica aqui. E clica nessa opção, mostrar todos os canais. Porque aí vão aparecer todos os canais Hulk, né? Que é o canal que eles usam pra você aí que está entrando no servidor começar a usar a ferramenta. Como o pessoal está usando aqui. Mas da mesma forma, tem muita gente que faz arte aqui por minuto, né? Muita coisa, então fica meio confuso pra você que está fazendo a sua arte. Então vamos adicionar o Blue Wilo lá no nosso servidor privado que a gente criou. É só a gente vir aqui de novo no diretório de aplicativos e dessa vez pesquisar aqui, ó, Blue Wilo. A gente adiciona ele aqui da mesma forma. E a gente pode usá-lo exatamente da mesma forma. É só usar o comando Imagine, mas a gente vai selecionar aqui o que está com a imagem do Blue Wilo, tá? E a gente pode colocar o exato mesmo prompt que ele vai funcionar, tá bom? E aí pronto, ele vai enviar esse prompt aqui, né? E vai falar que já está trabalhando nele. Então você vai esperar um pouco aqui, um minuto, dois minutos, que ele vai enviar o prompt pronto pra você usar. E aí quando ele fizer isso, vão gerar essas quatro artes aqui que a gente pode configurar da mesma exata forma que é o Midi Journey. Essa aqui vai ser sempre a foto número 1, essa a foto número 2, essa daqui a número 3 e a última aqui do canto direito a número 4. Por exemplo, eu gostei muito da variante aqui número 2. Eu posso clicar aqui no V2 e aí a gente vai esperar mais um pouquinho aqui. E pronto, ele criou aqui mais quatro variações baseado naquela ali. Então sei lá, finge que eu gostei aqui dessa número 3, eu posso clicar aqui no botão U3, que ele vai aumentar o tamanho dessa imagenzinha aqui que está meio pequena e vai trazer o resultado pronto pra gente usar. E essa aqui foi a imagem que foi gerada ali pelo prompt que eu coloquei castelo numa floresta. Caso você não esteja fazendo aqui no seu servidor privado, tenha preferido usar lá no servidor oficial, pra você procurar os prompts enviados por você, é só você vir aqui na aba de pesquisa no topo direito e coloca o seu próprio nick do Discord. No meu caso aqui é uma conta chamada 5472. E aí você vem aqui ó, menciona ela. E aí você clica aqui que ele vai retornar todas as mensagens que estão falando com você. E aí você consegue filtrar todos os envios que estão destinados à sua pessoa. Feito isso, é só vir aqui, salvar a imagem. Você pode salvar aqui em qualquer lugar do seu computador e pronto. Você também pode votar aqui se você gostou do prompt que foi gerado ou não. E aí o seu trabalho vai ser exatamente fazer um prompt que seja legal e que instrua bem aqui pra plataforma o que ele vai ter que desenhar. Quanto mais informações você colocar, melhor vai ficar. E também você tem que treinar bastante pra ver como tá ficando. Como a plataforma aqui é de graça, do Blue Willow especificamente, você pode ficar treinando aí quantas envios você quiser. Eu gosto bastante desse prompt aqui que eu vi no vídeo do Gilson Azevedo. Então eu vou deixar o link na descrição, se inscreva no canal dele. E aí você pode copiar esse prompt todo aqui e colocar adicional ao seu prompt normal. Então por exemplo, castelo numa floresta, aí você cola aqui todo esse prompt e envia. Nesse prompt aqui ele vai falar sobre a cor, né, o estilo, a qualidade, fazendo várias referências a imagens bem realistas e legais. E aí colocando esse prompt adicional aqui, ele vai pra uma imagem muito mais realista, muito mais bonita como essas aqui. E aí se é o que você tá procurando, uma imagem mais bonita desse gênero aqui, vai ficar muito legal. É claro que se você prefere algo mais cartunesco, algo mais oriental, você pode especificar também ali e aí vai mudar conforme você vai explicar. Como esse monte de texto aqui provavelmente não vai caber na descrição do vídeo, eu vou deixar ele aqui no Elish Lab, que é o meu servidor do Discord, aqui do nosso canal do YouTube. E aí no registro você coloca aqui, ó, busca o conteúdo de vídeo do Dune. E aí descendo um pouco aqui até o canal Conteúdos, você vai conseguir achar em algum lugar aqui que eu vou postar esse código grandão pra você copiar e colar, beleza? E aí é só vir aqui e vamos dar upscale em uma dessas aqui que eu gostei, por exemplo, a 2. E ele vai retornar pra gente ela bem legal, bem bonita aqui pra gente fazer o nosso download. E essa ferramenta usando o IA no Discord é muito legal, mas o próprio Discord já tá fazendo a sua própria IA e vai disponibilizar pra todo mundo de graça. Eu falo um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui. Se você nunca mexeu com o Discord e tá querendo aprender a mexer pra aproveitar tudo isso, vou deixar esse outro vídeo que tá muito legal também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, eu acho que vejo você na próxima, fui!